Seja muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Aniversários 4, jogando aqui com o Navarra, nossa maravilhosa campanha. Cara, essa campanha aqui tem sido muito divertida, de verdade, tá? É uma campanha que ela é difícil de jogar, Navarra não é uma nação tão tranquila, até porque você é uma OPM no meio de Great Nations, então realmente existe um certo desafio aqui. Mas acho que a gente tá vencendo bem. Então, vamos pra jogatina, galera, porque hoje tem mais coisas pra acontecer, vamos lá. Galera, eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sino, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá certo? Legal. Outra coisa que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte, se você não conhece ainda o meu curso de programação, vou deixar o link aqui. Nesse momento, as vagas estão dotadas, tá? As matrículas estão fechadas, mas clica lá que você vai conhecer o meu cursinho de programação, curso que te leva do zero, te ensina do total zero. Até se tornar um programador profissional mesmo, desenvolvedor de softwares profissional, de forma profissional. E se você tem interesse nisso, deixe seu nome lá na lista de espera, que assim que as matrículas reabrirem, eu posso te avisar. Tá certo? Legal, pessoal. Vamos lá. É o seguinte. O que nós vamos fazer aqui hoje, pessoal? Eu tava dando uma olhada, e nesse momento a gente tá anexando aqui, tentando também, pelo menos, Valência, tá? E, de fato, nós precisamos anexar esse cara, porque ele é um dos nossos vassados que já cresceu bastante. Ele tem espaços aqui até em Portugal aqui, tá vendo, galera? Inclusive, Portugal tá em guerra. Marrocos. Marrocos. Ah, é verdade, Marrocos tá brigando por conta disso aqui, né? A gente destruiu todos os soldados de Portugal, basicamente. Então, tem isso acontecendo. Quebrou sua aliança com Portugal, né? Interessante. Tem isso acontecendo, pessoal? E tem alguns detalhes aqui que vocês me disseram, que eram coisas que eu realmente não sabia, tá, pessoal? Eles falaram, o Aka, na nobreza, tem um edito. Inclusive, vamos habilitar um aqui, antes que eu esqueça. Isso aqui é o General Army Tradition, tá certo? Com o General Coast. Eu vou perder 5 de Army Tradition, mas isso aqui, dentro de Army, nós temos que habilitar. E o último privilégio que nós queremos abrir... Onde ele está? Eu tinha visto ele aqui. XDK... Não, não é isso. Não é isso. Aqui, pronto. Diplomato Inixation Coast, menos 5. O bom disso aqui, pessoal, do No Building Integration Policy, é que isso aqui, tá, desabilita a penalidade de reputação diplomática ao anexar, tá? Isso aqui é bem forte por conta de desabilitar isso. Não, eu realmente não sabia desse edito. Estou sabendo porque vocês me contaram. Ok. Ah, feito aquilo ali, outra coisa que eu estava olhando, pessoal. Tinha mais algumas coisas que eu queria habilitar, mas simplesmente você não consegue habilitar tudo, né? Prestígio de batalha, não. Ah! Eventualmente a gente vai ter que tirar alguma coisa aqui de você, né? O equilíbrio não está bem alto. Talvez a gente possa tirar isso aqui. A gente pode tirar isso aqui. Right of Function. Pode tirar isso aí, assim que possível. Ah, eu queria dar uma olhada aqui. Tinha uma outra parada, galera. Definitivamente não era você. Caramba, eu não sei mais. Uns bagulhos aqui para aumentar o mercantilismo. Eu falei, poxa, isso seria uma maravilha. Vamos botar. Só que eu acho que ele está na parte da nobreza mesmo. É, eu acho que estava exatamente na parte da nobreza. Não tem o que fazer. Adoraria habilitar isso aqui, hein? Será que a gente consegue? Vou perder 10 de Crowland. A gente vai para 28. Ah, não dá para fazer. Vai para 28. Eu adoraria pegar esse ponto diplomático a mais aqui. Mas tudo bem. Assim que possível a gente habilita. Por enquanto, só isso aqui que a gente tem. Tá maravilhoso. Vamos despausar o jogo. Deixar as coisas acontecerem. E ver as oportunidades, né? Nesse momento, nós temos opção de atacar aqui Nápoles. Mas vai ser lá em 78. Então, de qualquer forma, o tempo tem que passar um pouquinho. E, além disso, o que vai acabar em 81 ainda, certo? Ok? Eu ainda tenho que habilitar um negócio. Deixa eu me lembrar, galera. Isso aqui é 519 pontos. Espera aí. Vamos lá. 519 pontos vezes ponto... Acho que eu tenho 15%, né? Vai dar 441. 441 menos 21, que já foram colocados. Isso aqui dividido por 7, que eu estou colocando por mês. Dá 60. Tá bom. Então, vai ser em 1480. No início de 1480, a gente consegue fazer essa anexão. Legal. Ok, ok, ok. Estamos recuperando o menos power. Royal Marriage de Valência, pode ser. Precisa manter esse Royal Marriage aqui, sim, tá? Deixar esse cara com... Com... Felizão, né? Que libertad dele lá embaixo. Daqui a pouco nós vamos lutar por Aragão. Então, creio eu que não será problema. Deixa eu fazer uma parada aqui. Porque Aragão tem condição de justificar guerras nesses lugares, né? Então, vamos fazer isso aqui. O que é isso? Ah, o debate. Ok, ok, ok. O que eu quero de debate, pessoal? Essas coisas são administrativas. E custo de tecnologia menos 5%. Isso que não é uma ideia. Autonomy Change também não é uma ideia. 3 de prestígio e early prestige. Boas coisas aqui, né? Mas, salvo engano, ele tem diplomática anexation, não tem? Manpower Recovery. Multi-order Exaltion e 1 de estabilidade. Cara, isso aqui é muito forte, meu Deus. Ah, Land Maintenance Modifier, não. Velho, eu tinha quase certeza que tinha... A anexação não tem? Aqui, ó. Diplomática anexation com os 15%, tá certo? Deixa eu só olhar uma parada. Sem o debate, isso aqui vai até quando? 82. É, realmente eu preciso do... Debate, cadê? Vamos para o Vasco, o Diplomática Anexation e... Vasco, o Lércio e o Junior. Vamos habilitar isso aqui por enquanto. Vamos pagar... Isso aqui por enquanto. Deixa isso aqui ativo, já que nós estamos fazendo isso aí, né? Não, França, eu não vou dar transferência de pau pra você não. Tá zoando, pô. França é zoeira, pô. A gente tá coletando 1.13 Ducatos aqui. Estamos coletando aqui 1.86 Ducatos. Maravilhoso. Quanto que poderíamos pegar aqui, provavelmente? Não muito. Menos do que gostaríamos. Tomara que eu não vire inimigo da França, por enquanto, né? Inimigo da França agora seria bem ruim. Tá, a gente tem coisa suficiente pra fabricar a clã aqui. Vamos fazer isso. Legal. Eu acho que eu posso declarar guerra em você, né? Não adianta eu declarar guerra em você agora, porque simplesmente eu não tenho barcos pra fazer essa travessia aqui. Mas, se eu declarasse guerra em você agora, cara, Portugal ia gostar demais. Tecnologia 5, 6, já tem 6 também, pô. Nossa, vai espancar Portugal. Tem 18k de regimentos lá do outro lado. Não é uma guerra tão simples assim de fazer. Os caras tão justificando guerra em mim, ok. Quares feitos com sucesso, que é muito bom. Significa que eu posso transformar isso aqui num estado? Na real, posso. E, na real, eu acho que eu vou. Deixa eu só pensar numa coisa aqui. O que esses caras produzem? Deixa eu ver, galera. Ah, que é o importante centro de comércio, né? Ah, não. A gente precisa transformar isso aqui, de fato. Produção aqui é naval, grãos. Isso aqui também é uma importância de comércio. E aqui, tá. Eventualmente, a gente vai precisar transformar isso aqui. Já vamos fazer isso agora. E eu posso gastar 58 pontos aqui e fazer isso, né? Certo? E também, eventualmente, eu quero fazer a mesma coisa. Porque já foi feito core, né? Que tá ok. Seria maravilhoso. Inclusive, é uma das minhas missões, né? Tem um marketplace, uma coisa assim, não é? Cadê? Eu já fiz cover e... Cadê, cara? Vamos core. Aqui. Marketplace. Ah, mas tem que ser em Vizcaya. Ah, mas tem que ser em Vizcaya. É, eu acho que isso aqui tem que ser em Vizcaya. É, exatamente. Então, não adiantou, Belão. Eu quero... Eu adoraria, na real, construir alguns Cogs aqui. Não dá ainda. Não tem um Sailor de suficiente. Tô ganhando zero por enquanto. Olha, tá real. Why? No War Exaltion. Eu não posso transformar isso aqui em estado. Ah, tudo bem. Porque eu ainda não fiz core em você, né? É, exatamente isso. Tudo bem. Elis, o Adiris. Elis, o Adiris, galera. Uau. Você tá mal das pernas, né? Você deletou seu exército. Valência deletou o exército deles, cara. Provavelmente tá com débito gigantesco, certo? 237 do Catos. Mas eles estão fazendo grana agora. O que foi? O Talonha tá me insultando, velho. Sai pra lá, Talonha. Tá zoando, cara. Ok. Por enquanto, de boa. Eu tenho vários espaços ainda pra mais... Pra mais amigos. Por enquanto, eu não acho que vale a pena. Mas eu poderia tentar ter mais amigos aqui. Pelo menos que seriam amigos que... Que tem... Que deveriam ter a França como amigo em comum, né? Geralmente a Boêmia é um candidato pra isso. Agora, aí é essa a questão. Queremos ser amigos da Boêmia? Maybe. Porque sempre existe aquela chance da França... Virar a pá com a gente, né, galera? Sempre existe a chance. Eles quantos bons diplomáticos? Ou 10 de legitimidade? Vai parecer um cara nível 2 de Moral of Naves. Eu não quero Moral of Naves. Adoraria o cara da reputação diplomática. Eu tenho um cara aqui. Custa 4 do Cato. Que não é uma ideia, porque aceleraria a minha anexação. Eu meio que gosto dessa ideia, hein? A gente consegue manter ele. Não consegue? Consegue. 4 do Cato. É muito dinheiro. Nesse caso aqui, vamos perder a legitimidade. O que você tá fazendo, França? Você tá em guerra com alguém? Não, né? Só andando por lá e pra cá, gastando menos power. O que faz sentido. O cara colocou 28k de rendimentos aqui. O Atahel. A gente pode anexar Lamantia e pode anexar Leon. Mas Leon eu não vou anexar. Já que nós vamos liberar o vassalos ali, né? Não posso fazer isso agora, porque senão todos os libertadores dos meus vassalos iriam lá pra cima. Então, o Papa, tal, Aragão e Catalônia. O que é o problema? 50 pontos. 50 pontos. Titus. Por um pouquinho de corrupção, tá? Tranquilo. A gente paga. Ok. Eu não consigo fabricar em mais ninguém, né? Exato. Não consigo. A guerra contra o Marrox agora teria que ser uma guerra comum, né? Não consigo travar essa guerra contra o Marrox. Eu acho que não sozinho, né? O Marrox tem 22k de rendimentos nesse momento. Yep. Tô numa desvantagem grande aqui. Inclusive, cadê os rendimentos de Aragão, velho? O que tá fazendo, Aragão? Ah, resolveu deletar os seus rendimentos também. Não tá, né? Beleza. Vou anexar Valência. A gente já tá em 77. 31. Quantos por cento tá subindo? 1% praticamente por mês. Ok. Não acho que Castela irá me ajudar a te atacar. Mas eventualmente a França pode me ajudar a te atacar. Tá? Quase lá, né? Não. Menos 60. É, não. Nem dando um Prepare for War. Eles me ajudariam. Cara, será que existe um mundo onde a gente vassaliza esses caras? Não. Não existe. E de alguma forma ele se sente ameaçado, porque a gente vai entender. No ano de custo, menos 10%. A gente quer comprar isso aqui, sim. Definitivamente vale os pontos investidos. Podemos pegar isso aqui ou dar Tech Up. Tech Up, nesse caso, é melhor, porque a gente precisa dos canhões, ok? Vamos esperar a Tech Up. Com canhões aqui, as guerras dão uma boa facilitada, né? Então, antes a gente tá juntando uma grana. Acho que isso tá ok. Tá falando em grana? Vamos ver se tem algum lugar aqui pra gente construir isso aqui. Não que vale a pena. Produção. Produção tem Aragoia aqui, que sinceramente eu acho que vale a pena. Barracks. Mais um aqui. Definitivamente Barracks ali vale a pena. E Marketplace. Aumentar meu Trade Power aqui, será? Não sei se vale a pena. A gente acha que produção ali é melhor. Não vou clicar ali, não. Acho que vale. Ganha dois de inovativeness. Quanto inovativeness eu tenho? Sim, pô. Meu Deus do céu. Estou já com os esquemas de Nápoles. E essa Spy Network aqui é simplesmente pra gente ganhar a guerra, né? Possível guerra contra Nápoles aqui rapidamente. Lembrando que eu tenho Castelo. Uou, Castelo já tá com 19k de novo. Sim, Castelo. Verão de estabilidade ou Vincity Governance Reform? Vincity Governance Reform, nesse caso aqui, me parece melhor. equilíbrio aqui, tá tudo certo. Isso aqui vai ser em 79 pra gente pegar mais coisas, ok? Ok, ok. Mancha tá quase lá. Ok. Feito. Vamos pegar isso aqui. Vamos passar o Mind Core. O que foi? Eu tenho que ter mais um Seat. Salvo engano, o Seat a gente consegue entregar... Cadê? Deixa eu achar aqui, galera. Só um segundo. Galera, eu tô olhando aqui. Eu tenho que entregar mais um assento, tá? Da corte. Eu estou pensando em entregar em La Mancha. Só que eu acho, porque o assento aqui, ele dá Local Production Efficiency. Só que até onde eu me lembro, tá? Isso aqui realmente é de memória mesmo, galera. Eu não olhei isso de novo. Local Production Efficiency, ele não ajuda na produção de ouro. Salvo engano, o que ajuda na produção de ouro é só Base Production. Base Goods Production. Production Efficiency... Ah, inclusive, ele é o Goods Product Efficiency, menos 14% por causa da devastação e de Water Exhaustion. Será que ajuda? Nesse momento, a gente tá fazendo aqui 0.85, certo? Vamos ver, galera. Estou curioso. Vamos experimentar isso aqui. Não ajudou. O Goods Production Efficiency ficou em 14.6. É. Acho que não ajudou. Porque isso era para aparecer aqui no modificador. Certo? Mesmo Desproduto... Não. Isso aqui é um assento, não é? Definitivamente é. Production... Ali, ó. Assentamento do Parlamento. Tem mais 10%. Porque aqui é ferro, tá vendo, galera? Já aqui, ele não apareceu. Olha lá. De fato, não entra na produção de ouro. Eu tinha quase certeza disso. Mas valeu o teste. Para relembrar. Aparentemente, tem Rebeldes querendo se levantar em algum lugar. Esse Rebeldes... 7K em algum lugar aqui. Alva Sits. Ok. Grandeiriano. Tem uma galera querendo se levantar. Português existe em Algarve. Valência está em maus lençóis ali, né? Tentando se recuperar. Mas tudo bem. Por enquanto, super tranquilaço, né? Eu não quero fazer Core aqui em Lyon. É meio ruim segurar isso, mas tudo bem. A Navarra não me considera mais um rival. Ah, perdão. Savoy não me considera mais um rival, na real. Inclusive, agora ele se aliaria a mim. Isso é interessante. Quem são seus rivais? Nápoles. Napolesinha é seu rival? Isso é muito interessante. Isso é de veras interessante. Deixa eu chamar esse cara de volta. Vamos fazer essa aliança aqui com você assim. Você tem 10K de regimentos? Milão tem 12. Suíça tem quantos? 10. E você tem... 10K aqui e a sua posição privilegiada pode me ajudar. Então, eu vou fazer essa aliança com você. Essa aliança aqui me interessa. Por quê? Porque no momento que eu declarar a guerra a Nápoles, existe uma enorme chance desse cara precisar ir comigo pra guerra, certo? Inclusive, deixa eu até dar o Carry Favors aqui. Vou comprar os favores desse cara aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Carry Favors. Velho do céu. Vou fazer isso aqui, porque aquilo ali vai ser necessário. 20 pontos agora com a França. O que significa que eu consigo forçar, preparar, fazer ele preparar pra guerra. Olha só. Eu tenho aqui o Prepare for War. Cadê? Prepare for War. Que gasta 10 pontos e dá mais 50. É isso. 50 de vontade dele pra entrar. Não é isso? Dá mais 30, né, galera? Sei lá. Ao me engano, ela dá mais 30. Pode ser que tenha mudado. Se ele me der mais 50 pontos, com certeza ele entraria nessa guerra aqui contra a Nápoles. E isso, isso me interessa. Essa reconquista aqui. E querendo ou não, eu teria que brigar de novo contra a Castela, sabe, galera? Seria importante que a França entrasse na guerra. Lado bom em Castela agora tá completamente sem Royal Marriage. Será, cara? O boy, quantos anos você tem? Esse cara tem 7 anos e o herdeiro tem 7. Esse Royal Marriage aqui pode colocar um herdeiro meu aí, em algum momento. Certo? Não. Não vou aceitar, não. Fala sério, Catalonia. Fala sério, Catalonia. Sério, sério, sério. Vou colocar um bloqueio de roleiro aqui, vai. Tá pensando o que eu ia fazer pra diminuir isso aqui? Se eu ia tirar, desabilitar, divertir, coisa desse tipo? Antes de fazer por ali. Infelizmente, eu perdi o Innovativeness, o que é ruim. Tá bom, vamos fazer isso aqui. E vamos, inclusive, agora contratar pelo menos um canhãozinho, né? Pede pelo menos um canhãozinho. Dá pra contratar dois, na real. Porque daí lugares... É, vamos contratar dois, então. Vai, dois canhãozinhos. Dois canhãozinhos ajuda muito, gente. Não muda muito eu fazer seis. Turururu. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. 79. Eu tô achando que eu já vou ativar a minha parada, galera. Anexation Coast. Isso aqui derruba bem a data. Até a data que eu tenho que fazer isso aqui, certo? Derrubou pra junho de 480. Ué, não entrou. Cadê meu bônus? Meu bônus não entrou aqui. What the hell? Tem impressão, pelo menos. Ah, contra a Áustria, cara. Uou, call to arms against Áustria. A Áustria não é brinquedo, não, cara. A Áustria não é brinquedo, não. Isso aqui é uma guerra contra quem? Acho que é contra a Provence, é isso? Exato. Pera aí, então. Deixa eu entender. Provence, qual que é a sua relação com a Áustria? É alta. Novamente, a Áustria gosta de você. E como você está... Ah, não. Você não tá no... O que não é considerado HR, não, né? Eu espero. Não, não é... Ah, na real é sim. Na real é sim. Mas isso aqui não é a capital deles. Cadê sua capital? O capital tá lá embaixo. É isso aqui. Esse capital é... Não tá no HR. Ok. Então, a Áustria, ela não tem por obrigação entrar nessa guerra. Ela não precisa, tá? Não precisa. Isso aqui seria uma ótima forma de ganhar relação com a França, tá? Porque a França, em compensação, vai arrebentar o manpower dela nessa guerra. Que é uma guerra contra muita gente. Genoa, Ferrara, Lorraine. O rei... Que é esse cara aqui em cima. Ele é... Junior Partner de Provence. Tá. Imagino eu... Essa guerra aqui não me dá nada. Mas em compensação, eu não quero perder 25 de prestígio e 1 de reputação diplomática. Isso é muito sensato. Eu posso entrar e depois sair, talvez. Dou um accept aqui e depois faço paz separado. Eu acho que eles ganham essa guerra aqui, tranquilo. Eles só perderam essa guerra se a Áustria entrasse. A Áustria entrando na guerra, eles perdem. E a Áustria ainda tá num nível tecnológico acima. Enfim. Vou pensar um pouquinho, galera. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.